Hoje não é Minecraft, o Pedro foi para o seu primeiro dia na escola de vilões! Como será o seu primeiro dia de aula? Será que ele vai aprender a usar todos os seus poderes? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Tá, tudo bem, eu acho que eu tô no caminho certo, é no meio da floresta, tem salada, é bem, bem longe da cidade. É, pros heróis não acharem... Ah, eu acho que eu já vou fazer uma estrutura. Pros heróis não acharem, tem que ser bem longe mesmo. Caraca, é uma escola toda sombria, é assim que eu gosto. Tá, tudo bem, deixa eu ver se tem alguém na frente, parece que tá vazio, eu cheguei bem atrasado. Eu não já devia ter feito aquilo no caminho, né? Mas tudo bem, valeu a pena, pelo menos, valeu bastante a pena. Ah, deixa eu colocar minha máscara, beleza. Agora ninguém vai conseguir reconhecer meu rosto, tá, depois qualquer coisa eu mostro. Ah, deixa eu entrar aqui, beleza, tá, tudo pronto. Ah, tem dois alunos ali, coisa eu pergunto pra eles. Ah, e aí, gente? É virruíza, é que funciona, minha pequena rama. Atirarem e acabarem com tudo que tiver pela frente, aqueles heróizinhos não vão dar conta com esse tanque. E aí, como vocês estão? Olá, pequeno novato, quem és tu? Ah, meu nome é Pedro. Ah, então vemos que aqui nós só estamos novos? Sim, mas... Prazer, eu me chamo Alex. Alex, e você? Exatamente. Qual é o seu nome? Ah, eu sou a Mika. Mika? Ah. Tá. Eu sou um pouco séria de vez em quando. É, percebi. Tá, tudo bem. Mas e aí, vocês vieram aqui ao primeiro dia de vocês também? Exatamente. Eu ainda vim que aprender a controlar mais a minha arma e as outras coisas. Ah, tudo bem. Ah, eu ainda vim aprender a controlar meu poder. E é com minha espada. Percebi que você tem uma espada muito grande. Sim, ela me dá bastante poder. Tá, tudo bem. E... Ah, e o seu poder? É melhor a gente deixar pra dentro de sala se apresentar, né? Ah, vocês são de qual turma? Eu acho que eu vou dar um B. Ah, eu também. Pelo jeito, você era o mesmo. Ah, tá. Tudo bem. Vamos pra sala então, vamos ver qual que é o novo professor. Me falaram que cada professor aqui é um vilão diferente, né? Exatamente. O nosso é a Sorte, que é um dos top 10 vilões. Ah, aquele cibernético. Ah, e aí? Tô sozinha, pequeno professor. Deixa eu sentar aqui. Olá. Eita, que voz é essa? Machineman. Machineman? Ah, Machineman. Pera, configurando voz. Bem melhor. E aí? Consegue me entender? Consigo. Consegue, consegue. Sou Machineman. O resto não interessa. Tá, tudo bem. Bom, sou o professor de vocês. Eu... Eu sou o prof... É, tá dando alguns problemas, sabe? É, esse é o nosso professor. Tá tudo bem, lá atrás? Tá, tá. Tá, tá um pouco complicado. Meu Deus, professor. Acho que você tá dando algum curto-circuito aí, professor. Meu Deus do céu. É que eu resolvo. É um pequeno tiro. Ativar o modo ataque. Não, não, não. Não precisa. Caraca. Tá melhor. Tá tudo bem. Achei que ia ter que resolver isso. Tá, professor. Vai, ensina. Eu quero saber quem é vocês. E por que vocês são vilões? Você quer uma apresentação? Sim. Tá, eu começo, então. Ai, meu Deus. Tá, tudo bem. Eu vou me apresentar, então. Vou falar meus poderes. Ah, tá. Eu acho que já posso me apresentar. O meu nome é Pedro, como vocês dois já sabem. Ah, uma pergunta. Por que só tem nós dois aqui... Nós três aqui na sala? Ah, é por causa que eu tenho poucos vilões. Ah, então eu tô separando por turma? Não. É porque os heróis acabam com eles muito fácil. Tudo bem, então. Tá, vou me apresentar. Meu nome é Pedro. Ah, o meu poder é ter um vínculo gigante com essa espada. Essa aqui é a espada das trevas. E com ela eu consigo poder muito, muito poderoso de energia maligna. E eu consigo fazer várias coisas. É, eu posso me tratar de transportar e soltar um raio de energia negra. Além de a espada ser ultra-fiada. Tem mais alguma coisa pra falar? E por que você se tornou herói? Ah, herói? Herói? Que nojo! É, vilão. Ah, por que eu me tornei vilão? Ah, por vários motivos. Mas o motivo principal é que... É que um certo heróizinho aí acabou com o meu pai um dia. E meu pai tá preso desde... Desde que eu me conheço por gente. E acabou que o meu pai não aguentou e acabou falecendo. E agora eu quero me vingar de todos os heróis. Os heróis não fazem um trabalho bom. Muito bom. A sua vingança será completa. É, eu vou acabar com todos os heróis. Inclusive aquele número. Eu também. Bom. É só isso, senhor. É, é só isso. Bom, próximo. Quem é? Quem vai ser o próximo? Pode ir, madame. Tudo bem. Isso daqui tá chegando até que ela foi. Eu... Ah, se apresenta. Se apresente. É, eu sou amiga. Ah, e... Bom, é isso. Ah, ah... É uma dama de portas de palavras na mesa, amor. Sua habilidade. Qual é o seu motivo? Eu sou poder de veneno. Veneno? Ah, eu sou envenenado. Ah, veneno. Interessante. Envenenado. Ah, meu Deus, o professor... Eu virei... Eu virei uma vilã, porque... Ai, heróis são idiotas e eles fizeram muitas coisas ruins pra pessoas que eu gostava. Então, eu vou me vingar e eu vou deixar todos eles envenenados pra sempre. Ah. Oh, sei da história. É uma história um pouco chique de vez em quando. Próximo. Uma coisa magnífica. Uma coisa surpreendente. Próximo. Uma coisa surpreendente. Ah, tá magnífico. Próximo. Ah, me desculpa, pequeno professor. Prazer. Eu me chamo Alex. Alex. Exatamente. Ah, bom. Enfim. Eu virei vilão pelo caso que eu quero vender a minha mercadoria. Os heróis me atrapalham e não consigo vender. Se você quiser, eu posso melhorar a sua espada, meu amigo. Toma cuidado. Oh, pequena... Tá com as casinhas do frundo? Tá. Chega. Então, você vende mercadoria? Exatamente. Os heróis atrapalham e não me deixam vender com meu pai. E, dessa vez, eu vou acabar com todos. Pra poder vender minhas armas, granadas, bazucas nucleares. Chega. Ué, mara o que faz. Tá muito bravo. Pode sentar. Senta, louco. Muito bravo você. Desse jeito... Qual seria o nome de vilões de vocês? Arthrox. Arthrox? Exatamente. Maneiro. Um ótimo nome. E você? O meu nome? Eu decidi... Eu acho que eu vou escolher Milênio. Milênio? Sim. Vou lembrar o Milênio pra eles decidirem, né? Não. É o Milênio que eu vou durar e ninguém vai me derrotar. Uhum. O meu nome? Ah, então fala o seu nome, hein, garota. É madame. Vai ter. Vai ter um nome lindo. Depois é o meu nome magnífico. Tá, tudo bem. Você quer alguma demonstração? Alguma coisa assim? Claro que eu quero sim. Você ouviu alguma coisa? Ah, sim. Eu quero saber de algumas demonstrações, principalmente de você, ou Milênio. Eu quero saber também o quão forte você é. Eu quero que você faça os testes, Simi. Vamos lá, menino do exército. Tá bom, Espada das Trevas. Tá preparada? Vamos acabar com esse cara o mais rápido possível! Uhum. Banana. Interessante. Teleporte das Trevas. Gostei, gostei. Interessante. Dará muito trabalho, muito trabalho. Bom, mas alguém tem mais alguma coisa pra mostrar? Eu sou uma pequena tiradora, então acho que não precisa mostrar. Ah, você é bom de mira mesmo? Exatamente, professorzinho. Eu acho que a garota lá de trás é tão poderosa assim. Hum? Não. Eu também acho que ela não é tão poderosa assim. Como não faz? Não, demonstra um pouco do seu poder. Não, essa é com a madame. Ai, você. A madame é muito pregosa. Não tremo as demais de mim. Trevas. Ai, não consigo. Isso impede meu teleporte das trevas. Que pena. Arrai. Teleporte das trevas. Cuidado de acertar um atirador de primeira. Atirador de primeira. Tá, tudo bem. O outro ali só tem arminha. Essa aqui tá com os venenenzinhos. Eu sou uma... Chegue-se antes que eu exploda todo mundo. De longe você não consegue me pegar. A partir de agora vocês serão um trio. Um trio? Sim. Ah, não. Eu não trabalho com ninguém. Sempre atirar um chão. Trabalho em equipe. Eu não trabalho com ninguém. Sim. Eu trabalho sozinho. Eu também. Eu odeio o método de herói. Exige um pouco de trabalho em equipe. Até mesmo sendo vilão. Eu poderia destruir isso, é? Eu poderia destruir todos. Protegida, ok? Tá, isso aqui não esconde muito a identidade, né? Pra que um rapaz chique como o rei se escondeu a sua identidade com uma máscara e um capacete? Pra que isso? Nossa, ele é aquele cara famoso da revista? De qualquer maneira, eu vou passar a próxima missão pra vocês. Eu quero acabar com todo mundo. Ele não precisa esconder a identidade. Mua. A madame está correta. Ah, eu não ligo pra isso. Eu só uso essa máscara porque a minha espada me deu esse trash. Você tem certeza que você é um vilão que você pode te dar, gente? Claro. Você acha que eu não sou um vilão? Ah, eu sei que você é um vilão. Eu sou considerado o quarto pior vilão que existe no mundo. Mas assim, comparado a gente, você parece ser bem inferior. Quarto pior. Ah, você tem certeza que falasse isso? Você quer sentir a fúria da minha... Da minha... Vamos, eu quero ver um pouco do seu poder. Mas aí tem por que brigarem logo na sala de aula, mas até o momento. Da minha espada das trevas. Gente, não precisa de briga. Ah, você quer testar mesmo, garotão? Claro que eu quero testar. Tem certeza? Tenho, absoluta. Então vamos lá. Ai, 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 a minha espada! Acho que eu vou tomar uma arma mágica de chá. Alguém aceita? Eu nunca derrubei essa espada antes. Eu não aceito, me dá. Bom. Ah, eu também consigo fazer uma coisa muito peculiar. Você vai adorar. Então vai, quero que você me mostre. Ai, sai de cima de mim! O que foi? O que foi? O que você quer? Ai, me solta! Oh! Ai, ai, a espada das trevas! Esse é o poder de gravidade que eu tenho. Então... Um belo poder magnífico! Eu quero que você retirem as palavras contra o seu professor, tá bom? Teleporte das trevas! Ai, eu não consigo! Eu falei, não é melhor você brigar. Ai, tá bom, tá bom, tá bom! Desculpa! Ai, sei lá. Foi mal. É melhor você ficar na sua esquentadinha. Mas olha só. Você tá no meu lugar. Vou passar a próxima missão. Não pode me bebechar mais em paz. Pronto. Satisfeito agora? Fica aí. É, eu quebrei uma cadeira. É sempre difícil em dar com nós. Esse aluno é um pouco diferente. É. Toma cuidado. Você deixa envenenado, mas eu deixo você meio que com um efeito estranho. Briga de novo na sala de aula. Mas briga. Chega de um brigo. Mas Xeneman não permitirá isso. Gostei de você. Eu não uso armadura. Essa roupa aqui é de luxo. É de luxo. Essa roupa aqui foi roubada de uma loja de 100 mil dólares. Tu tem coragem só que faz queimar essa roupa? Brincadeira! Tá bom, tá bom. Vamos, mas calma nisso aqui. Seguinte, eu vim aqui pra aprender a ser um vilão e destruir todos os heróis. Inclusive o herói número 1. O que foi, essa chata? Demorou muito pra enxergar no herói número 1. Ele é muito poderoso. Ah, perceba. Herói número 1? Está sonhando. Sonhando com o quê? Ele é muito poderoso. Mas eu vou acabar com ele. A espada das trevas pode acabar com qualquer um. Todo mundo aqui tá sonhando. Eu também quero acabar com todos os heróis. Você... Vão ter que estudar muito. Eu vou acabar com essa garota. Sabe o que é o melhor? Vão ter que saber sobre as piores fraquezas dos heróis. A espada das trevas! Nossa, doeu muito. Doeu muito, né? Mas toma cuidado comigo! Hum... Foi pra quando a sala, né? Tchau! Ah, já acabou. Tá, tudo bem. Acho melhor a gente dar uma pausa por enquanto. Tá, tudo bem. Se a gente vai trabalhar a equipe, é melhor a gente ser... Amigos, parceiros. Ai, parceiros é o melhor. Beleza? Nunca disse que a gente não era. Tá. O que foi? Vente! Chega! Tá bom, tá bom! É qual que é o seu nome? Alex. Falta o seu nome de vilão. Arthrox. Arthrox, tá. E o seu é Viper, né? Isso. Ah, me chamem de Milênio nas missões, tudo bem? Milênio, anos depois ele voltará. Barzim, vem! Olá, Tarravera! Quero um pouco de ajuda? Sim, me ajuda. Meu Deus do céu. Vamos ter que empurrar lá pro canto. Obrigado. Tá, vamos lá. Vamos levar o professor. Acho que a gente tem que dar uma pausa por agora. Vamos levar o professor.